Eduardo, o Patrimonial enfrentou a equipe do Terror Vende Barca pela última rodada da fase de classificação da Copa BTP de Futebol Society. Confronto direto, quem vencesse avançava em terceiro lugar com o play-in. Infelizmente vocês não conseguiram repetir as boas atuações dos outros jogos, perderam por 3x2. O que aconteceu com a equipe? O que deu de errado hoje com o time do Patrimonial? Cara, é realmente um prazer estar falando com vocês, não estar sempre acompanhando. Mas o jogo de hoje, realmente também eu não entendi, a gente entrou um pouco abaixo daquilo que a gente vem apresentando. Fizemos bons jogos contra a Passa, fizemos um bom jogo contra o Galáctico, independente do resultado. Só que hoje a gente não conseguiu repetir esse desempenho, infelizmente o Terror Vende Barca foi melhor que a gente. Conseguiu o resultado, agora é torcer para os outros para a gente poder passar para o play-in. Agora é tentar ficar o melhor quarto colocado, para tentar essa vaga no play-in. E a sua atuação hoje, o que você achou, Eduardo? Cara, eu também acredito que foi um pouco abaixo também, eu sou o capitão do time, eu tentei incentivar, a molecada ficou um pouco nervosa, mas os ânimos estavam mais acima da flor da fé e do pessoal, né? Agora é tentar ficar em quatro horas, tem quem sabe que tem o APD, que é o Galáctico, o Barcelona, que são duas equipes valenturadíssimas. Mas pode ser que a gente chegue também neles e consiga passar, né? Agora vamos torcer aí para que a gente passe para classificar. Legal, independente se vocês vão se classificar ou não, tem alguém para agradecer a campanha de vocês aí do Patrimonial nesse campeonato? Cara, agradeço primeiramente a diretoria, que a gente voltou com o campeonato desse ano, uma graça dali depois do verbo, um período difícil de pandemia, né? É muito importante para os nossos colaboradores da empresa estar participando nesse campeonato, é muito gostoso, né? Engloba toda uma atmosfera bem legal dentro da empresa, né, cara? E agradecer a Molecada também, que é o nosso primeiro campeonato, a Molecada aí abraçou a nossa ideia, né? E é isso mesmo, cara. Parabéns, Eduardo, para você, toda a equipe do Patrimonial, e vamos aguardar agora, boa sorte para vocês. Valeu, cara, obrigado.